Quantas vezes você já pensou em aumentar os seus lábios e ter um lábio mais cheinho, mas tem medo de preenchimento? Existe uma alternativa para as pessoas que querem dar um efeito de volumização na boca, deixar a boca mais cheinha, mas sem ter que fazer um procedimento invasivo. É o Laser 2940, é o Erbo, é uma tecnologia em que a gente aplica nos lábios e o objetivo desse tratamento é justamente criar um estímulo de colágeno para dar um efeito de volumização. Esse tratamento é rápido, a gente aplica um anestésico no lábio, o paciente segue fazendo, a aplicação é super tranquila, 15 minutos a gente aplica o laser no lábio do paciente e ele deve ser repetido a cada 15 dias, num total de 4 sessões. Já na primeira sessão a gente já consegue notar um aumento de volumização, o lábio fica mais cheinho e o que a gente vai perceber é que essas linhasinhas, essas ruguinhas do lábio também ficam mais discretas. Esse tratamento, pessoal, o paciente sai com o lábio meio inchadinho, vai dar um pouquinho de casquinha, uns marcadinhos, mas você vai usar um Bepantol, um hidratante labial, dentro de 3, 4 dias a pele recupera super bem. É um tratamento que é bom você fazer quando você quer realmente dar um aumento discreto sem exageros. Qual é o único cuidado? Se você tem preenchimento de ácido aneurônico no lábio feito antes, você vai deixar para fazer esse tratamento só quando o seu preenchimento estiver quase terminando, porque existe um risco desse laser diminuir um pouco o preenchimento que você já tenha. Então é um tratamento ideal para quem não tem preenchimento, para quem já está com o efeito do preenchimento acabando e ele vai dar um efeito de volumização natural, um aumento de colágeno, uma melhora de rugas e um rejuvenescimento de toda essa região. Vale inclusive para quem tem aqueles códigos de barras, de pessoas fumantes, ou mesmo quem não é fumante, mas tem tendência até essas ruguinhas, é uma excelente alternativa. Gente, existem vários recursos para quem quer aumentar o lábio. Esse é um deles, o laser. Existe preenchimento, existe skin booster. Converse com sua dermatologista, ele é o profissional indicado para ver qual a necessidade da sua pele e o melhor tratamento para ela. Agora a gente vai terminar de cuidar aqui da Jennifer, que é só modelo para vocês verem o resultado. Depois eu volto com mais dicas para vocês. Música